Se apresentou ali o Tomás Costa, uma pressãozinha da Católica, chegou na dividida o Tolói, a sobra ficou com Sousa em redir! Gol! Gol da Católica! Gol da Católica! Gol da Católica, uma jogada espetacular do volante Tomás Costa, Sousa apareceu na cara do gol, venceu Rogério Ceni e abriu o placar, no detalhe pra você, Sousa, Católica 1, São Paulo 0. A observação corretíssima sua de Costa, Costa é um zagueiro, esperando um cruzamento também, que é uma opção. Aloysio na cara do gol, a chance do São Paulo é redir! Gol do São Paulo! Minuto 19 no primeiro tempo, no São Carlos de Apoquindo, o Aloysio, esperança de gols pra torcida do São Paulo, consegue o empate, o empate mágico no São Paulo, minutos depois do gol da Católica. Jogada de Maicon, passe pra Aloysio, que fez um pivô, um giro pra cima dessa marcação, precária no Martínez, um giro perfeito, um toquinho sutil, uma cavadinha na saída do Tosseli. E a bola da rede, vem comigo, ó, passe do Maicon, giro perfeito do Aloysio, tirando o Martínez, e a bola da rede! O gol do São Paulo, primeiro de Aloysio na competição, o décimo sexto da temporada, tudo igual, placar agregado, 2x2, decisão nos pênaltis por enquanto. Gol aqui com o Castilho, ele joga por dentro, Mirosevic, vai pro Sousa, que deixou passar, chega ali o Cordeiro, aqui é tio! Gol! 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 Da Católica! Cordeiro! Minuto 22 desse primeiro tempo, no São Carlos de Apoquim, do segundo gol de Cordeiro na Copa Total Sul-Americana. Douglas vai dominar, perde o lance, deu ataque pra Católica. Vale, o jogador de São Paulo perde, embora as faces caindo, derrapando no gravado. E aí o Mirosevic serviu o Sousa, que deixou no corta-luz pro Cordeiro, que chutou cruzado e venceu o Rogério Cine. Vem comigo, curtiram um detalhe, o gol da Católica, o segundo gol chileno, no São Carlos de Apoquim, do Cordeiro. Ele marca o seu quinto gol da temporada, o segundo da competição. E coloca outra vez. Ao vivo, exclusivo do Fox Sports. Olha ali o Aluísio, que passe do gancho, que passe do gancho, já é rede! Gol! Gol do São Paulo! Aluísio, outra vez! Minuto 24 do primeiro tempo, no São Carlos de Apoquim, do jogo espetacular, quatro gols. Ganso, que passe espetacular do Ganso, uma jogada que começou com o Aluísio. Ele deu no Ganso, o Ganso enfiou a jogada por dentro, Aluísio recebe, tira o goleiro e bota na rede. Vem comigo, curtiram o detalhe do golaço do São Paulo, no Chile. Aluísio, o herói, por enquanto, de uma classificação que começa a aparecer, mas com muito drama. O São Paulo empata o jogo. Católica 2, São Paulo também 2. É, empatando em cima da qualidade do jogador. No primeiro, com os dois braços, nas costas do maio. Aluísio, de frente para o gol, cabe até o chute, para o Ademilson, para o Ademilson! O Sombraquete! Gol! Gol do São Paulo! Ademilson! Minuto 20 no segundo tempo do San Carlos de Apoquindo. Um jogo incrível do boi bandido, Aluísio. Quando ele não faz, ele serve os companheiros. Passe para o Ademilson. Infiltra em diagonal, as costas da defesa. Um pouquinho à frente, quem sabe? Não sei não. Ninguém viu o impedimento. Ademilson faz uma cavadinha sutil. Tira de Docelli e bota na rede! Quinto gol de Ademilson na temporada. O primeiro na Copa do Dau Sul-Americana. Um gol que pode garantir o São Paulo na trilha da Libertadores. Comemora de aviãozinho Ademilson no Chile. O São Paulo vira o jogo. Católica 2, São Paulo 3. No gol, Rogério Senna. Vamos ver o Biruzovic. É o Biruzovic. É o Biruzovic. É o Biruzovic e é de... Gol! É a Católica! Miruzovic! Minuto 25 do segundo tempo. Rogério Senna escolhe o canto oposto. Miruzovic, rasteiro. Ali no canto, vence Rogério Senna e bota na rede. Vem comigo, curtir o detalhe do gol de empate da Católica. Tudo igual. Miruzovic, o primeiro dele na competição. No chão, para o Wellington. São Paulo chega. É para o Maicon. Ali atrás tem o Ganso. Vamos lá, Ganso. Para o Maicon. O Wellington está esperando o passo. Que bola para o Ganso. Para o Wellington. Para fazer, o Wellington. Para fazer, o Wellington. É rede. Gol! Do São Paulo! O Wellington, minuto 40 do segundo tempo do San Carlos de Apoquindo. Uma troca de passes espetacular do São Paulo. A Demilson ganhou o lance. Ganso, ganhou o lance. Ganso, trabalhou, trabalhou e tabelou com o Wellington. Um passo espetacular na volta ali do Ganso para o Wellington. Com o trabalho do Maicon também. E aí na cara do gol, o Wellington não perdoou. Botou na rede. Vem comigo, curtir o gol do Wellington. O primeiro dele na Copa Total Sul-Americana. O gol da classificação do São Paulo no Chile. O Wellington! São Paulo 4, Católica 3. O Aluísio foi muito importante.